É isso aí galera, eu acabei de assumir um culo L10, dupla de C30, só um bagão de contêineros, tem um granelheiro na cabeça, o moleque tá aí, o trenzinho tá com 740 metros, 1160 já tem um talento na locomotiva também aqui, ela meio sujinha, mas já resolveu uma parada aí, vamos nessa aí.